Agora sim a gente fala a respeito desse templo religioso. Haitianos que residem em Três Lagoas, eles não conseguem, gente, um alvará de funcionamento do templo religioso que eles frequentam. Eles temem que tenham que desocupar o local que foi construído com muito esforço. A reportagem é do Israel Espíndola. Este é o templo religioso dos haitianos evangélicos, que foi construído no bairro Real Parque. Durante a construção, o pastor, que também é pedreiro, nos contou da dificuldade que tiveram para executar a obra. Além de não terem tantos recursos financeiros, o pastor alega que fiscais da prefeitura estavam sempre na obra exigindo documentos ou algo que impedisse a sua execução. Os imigrantes haitianos deixaram o país de origem e vieram para Três Lagoas em busca de novas oportunidades. No templo, eles celebram cultos, cantam e dançam em busca da paz que não encontraram na terra natal. Mas os fiscais da prefeitura novamente exigem algo que não está ao alcance desses imigrantes. A última é a construção de um estacionamento para seis carros, como explica o pastor Lourdes Jean. A prefeitura já mandou para nós aqui nessa obra, como contemplo religioso, mas ele pediu também para nós dar seis vagas de carro aqui, estacionamento. Mas no caso desse ia, não tem um lugar para fazer. E também, aqui nós, comprar esse lote, parcelamento e no loteamento, lá de Três Lagoas, fica difícil para nós pagar. Como que nós somos imigrantes, nós somos estrangeiros, vêm buscar uma vida aqui em Três Lagoas, no Brasil, para nós sustentar a família. Mas não dá para me comprar mais um terreno, não dá para nós comprar mais um terreno só para dar estacionamento. Caso não deixe um espaço para os seis carros, o alvará não será liberado pela prefeitura. E os haitianos correm o risco de serem despejados do local. Mas a prefeitura pediu para nós que tem que ser estacionamento aí. Se não for isso aí, eles falam o quê? Nós temos que ir desocupados aí ou ele vai lá do templo, mas vai ficar bem complicado para nós. O templo religioso serve para que os haitianos encontrem um minuto de paz e também resgatar as suas culturas. Acontece que o templo não consegue o alvará de funcionamento justamente por conta da comunicação. E a prefeitura agora exige a construção de estacionamento para seis carros. O pastor comentou com a nossa equipe de reportagem que a vida no Haiti está muito difícil e que viu em Três Lagos a oportunidade de criar a família longe da violência da guerra. A maior dificuldade que este povo enfrenta por aqui é a língua portuguesa. E é no templo religioso que os haitianos recarregam as energias para suportar todas as dificuldades que lhe foram impostas. Por isso, a importância do templo religioso. Quando nós chegamos aqui, mas nós somos crentes, nós estamos vendo que é necessário que nós tenhamos um lugar para adorar o Senhor. Mas agora, eu não queria as pessoas que são crentes, quando eles não tinham um lugar para adorar, mas as cabeças deles vão começar a pensar em algumas coisas. E devido a estar bem, eles que não falam português, não podem congregar na igreja do pastor brasileiro, porque eles não entendem, eles não falam, por causa disso. Como que só sair de lá do Haiti líder, mas eu vi que é necessário construir esse templo aí para os haitianos adorar o Senhor. Nós entramos em contato com a prefeitura de Três Lagos para saber sobre a situação. E se essas exigências se aplicam a outros templos religiosos, agremiações, onde há aglomerações de pessoas. Mas até o fechamento desta edição, não obtivemos resposta.